Um abraço com o mano, né, Cristiano? O mano que tá lá no Goiás, lá em Costa, hein? Tá tranquilo lá. Faz o Goiânia, né, Cristiano? Tá bem, tá bem lá, tá bem. Vou mandar pra vocês essa moda aqui, mano velho. O mano velho tá aqui, o mano novo tá lá. Vamos embora, tem! Segura! Segura! Só vai pro puto do Eliezer também. Só vai pro puto do Eliezer também. Ó, então eu vou ser esse bom. Vem, cheguei em Goiânia. Avisa aqueles olhos e renda os que eu já achei. Vai, próxima! Segura, mano velho. Os olhos e renda os que eu busco agora Se deixam com desertos pra mim não tem lá É por isso que eu amei outra vocação Entre uma cenoura e uma escuridão Como todo carro parece que chão Vai, próxima! O jogo vai estar mais cedo, só chega do dia Vai, próxima, que vá à vitória Tanta bonita Eu vou veria Quero estar dos braços dela daqui a pouquinho Nós vamos ser a noite e uma Ando nesse cabo pela economia Vem, olha a garota Eu vou segurar a barra e eu vou ver Vem, olha a garota Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Vem, vem Vem, olha a garota Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Vem, olha a garota Valeu Valeu Valeu